Há alguns dias, nossa equipe mostrou o caso de ex-funcionários do frigorífico Margem, no município de Rolim de Moura, que foram mandados embora e não tinham recebido seus direitos trabalhistas, e que, segundo eles, o Sindicato dos Trabalhadores na época, no início das ações judiciais, foram ausentes em prestar assistência. Fomos até o sindicato para saber e averiguar os fatos. A atual presidência e a advogada Camila Santos relata o que, segundo o sindicato, aconteceu. O sindicato, na época, tomou iniciativa, entrou com todas as ações e reclamações trabalhistas para rever o crédito trabalhista que eles tinham direito. Teve alguns funcionários, alguns empregados, que optaram por contratar advogado particular, mas o sindicato deu assistência toda jurídica na época para eles. Tanto é verdade que teve audiências trabalhistas que duraram até meia-noite, uma hora da manhã, com o antigo juiz titular, Ricardo Toresto, que até já aposentou. O que aconteceu? O processo decretou falência. E todos os processos trabalhistas que tem no estado de Rondônia, eles se concentraram em apenas uma vara do trabalho de Rio Verde. Então, assim, todos os processos hoje estão lá na vara do trabalho de Rio Verde. Mas o sindicato, na época, entrou com as reclamações trabalhistas, habilitou o crédito, porque da reclamação trabalhista resulta num crédito trabalhista que é habilitado no processo de falência. O sindicato fez isso, o jurídico da época não sou eu, não era eu que atuava, mas a gente tomou conhecimento, porque eu assumi o jurídico do sindicato em janeiro de 2017, juntamente com o presidente. Então, assim, o sindicato, com o jurídico da época, habilitou os créditos dos trabalhadores. Todos foram habilitados. Tanto é verdade que eles receberam três parcelas por meio da assessoria jurídica do sindicato. Então, não tem como os trabalhadores, alguns, que não são todos que falam que o sindicato não deu assessoria, são alguns que tentam se promover por meio disso, que eles receberam três parcelas por meio do sindicato, inclusive os trabalhadores que estavam pelo sindicato no processo, quanto quem estavam com advogados particulares. O Emerson trabalha aqui no sindicato há mais de 16 anos, foi ele o responsável por colher a conta bancária dos empregados na época, e veio aqui no sindicato advogados particulares de trabalhadores que não estavam no processo pelo sindicato para trazer a conta para o funcionário receber, para o cliente dele receber. Se o sindicato não estivesse dando assessoria que eles deveriam, jamais eles teriam recebido três parcelas. O processo referente a esse processo do margem é processo físico ainda, por ser muito antigo. Mas a gente tem na vara do trabalho todo o histórico referente ao processo margem, todo o processo está lá, as audiências, o tempo que durou, quem foi pelo sindicato, quem foi advogado particular, está tudo documentado hoje na vara do trabalho, referente a tudo isso daí, tudo que aconteceu está relatado na vara do trabalho. Só hoje, o juiz da vara do trabalho de hoje não se manifesta sobre o processo referente ao processo de falência, porque não é ele que decide, o processo de falência é somente em inverte. Camila diz que tem atas de audiência que relata que o sindicato compareceu em todas elas para representar os trabalhadores e, segundo ela, toda essa situação provém de alguns trabalhadores que estão manipulando para receber benefício pessoal. Um trabalhador específico, ele começou a falar para os ex-empregados que eles iam receber, ia receber um crédito, e fazer reuniões e tal. E aí desmembraram do processo do sindicato coletivo, começaram a desmembrar para advogados particulares para o processo individual. Ótimo, não tem problema nenhum, o sindicato não vai fazer objeção se um trabalhador ou outro específico for lá e desmembrar o seu processo. Isso não tem objeção, não colocamos objeções quanto a isso. Eles podem fazer da forma que achar melhor, mas não usem o sindicato para se promover, alegando que o sindicato não fez o que deveria fazer, porque fez. Isso é comprovado documentalmente. Tanto fez que os créditos estão habilitados, de todos, inclusive de quem não está para o advogado particular, que depois veio pelo sindicato. Alguns empregados usam dessa situação, que abala muito o trabalhador, porque eles não receberam, obviamente, a gente entende totalmente o lado deles, para se promover, dizer, ah, o sindicato isso, o sindicato aquilo, nós vamos fazer, nós vamos fazer e acontecer. E não é bem assim que funciona. Até agora, eles usaram isso para se promover, falaram que iam receber no ano passado, que tinha milhões em conta, e até agora isso não aconteceu. Se receber, ótimo, a gente não está fazendo objeção quanto a isso. Até mesmo porque a gente passa as informações, mas na época, quem atuava aqui no sindicato não éramos nós, mas nós temos conhecimento dos fatos, através do que a gente busca, por meio de documentos e notícias e tudo mais. Mas, assim, a gente, hoje, a atual presidência, que é o Walter, nem trabalhava aqui no sindicato e nem frigorífico na época. Então, assim, eles não podem, a atual diretoria não pode responder pelos atos da antiga diretoria.